Internos do Centro Socioeducativo São Francisco de Assis, no bairro Santos do Modois, em Governador Valadares, participam de oficinas desenvolvidas em prol da recuperação dos menores infratores assistidos. Entre os projetos estão cursos de formação profissional online do Pronatec, olha só, é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, né? Com formação em eletricidade predial, oficina educacional de matemática, oficina de pintura predial e outros, a matéria é boa, balança. É nessa sala com 24 computadores que a transformação acontece. Botões, atalhos encurtam a distância do convívio social, antes prejudicado por uma decisão, o ato infracional. A oportunidade de redimir é oferecida nos 10 cursos online, ou nas oficinas do Centro Socioeducativo São Francisco de Assis. A gente oferece uma gama de serviços para o adolescente, né? Oficinas diversas de profissionalização, de cultura, de educação, né? E o adolescente vem, quando entra aqui, ele tem uma história de vida e a gente vai reconstruir, juntamente com ele, né? Dentro de um processo de responsabilização, o retorno dele para a sociedade através dos serviços que aqui a gente oferta. Nos últimos três anos, mais de 130 adolescentes tiveram contato com algum tipo de curso profissionalizante, seja ele online ou presencial, aqui dentro do Centro Socioeducativo. Uma realidade muito distante daquela vida lá fora. Lá fora, né? Muita pouca oportunidade, né? Estudava, mas pela falta de oportunidade, como a cidade é muito pequena, muita pouca falta de oportunidade, né? A gente acaba fazendo as coisas erradas, mas depois que eu caio aqui dentro, né? A vida mudou bastante, muita oportunidade de mudar de vida, certo? Fora as oficinas que tem, de curso online, muitas oportunidades, né? De mudar de vida. Aprendizado bom que se leva para a vida inteira. Ações simples desenvolvidas no cultivo dos alimentos. No centro, durante a recuperação, ressurge um substantivo. Oportunidade. Hoje nós ofertamos diversas oficinas através da plataforma online, né? Oficina de mecânica, de pintura predial, de informática, administração, empreendedorismo. Nós tivemos também, esse ano, já o curso do Pronatec de horticultor orgânico. E agora, atualmente, estamos com o curso de eletricista predial pelo Pronatec. São ofertas que a gente faz com o adolescente. A instituição chega a atender até 35 adolescentes. Capacitar os menores assistidos é transcender os muros do conhecimento. 30 quilômetros lá fora, né? Não é só um, são vários que, como eu tenho visto esse carro, eu não estudava, né? Não tinha, como eu fosse, essa liberdade para ir fazer um curso em qualquer lugar. Aqui dentro, isso tudo foi aplicado para mim, né? Aí, tipo, eu estou fazendo bons tempos aí para ir lá para fora. O diretor garante. Tem novidade para os próximos meses no Centro Socioeducativo. A gente está ampliando a reforma de nossas salas. Todas as salas da unidade agora vão ter projetor, telão, ar-condicionado. Nós inauguramos esse ano uma sala multiuso, né? Onde os adolescentes têm acesso a cinema, por exemplo, a sala toda climatizada. Então, são muitas ofertas que a gente tenta sempre buscar ampliar para o adolescente, prezando sempre a qualidade e a prestação de serviços públicos de excelência. Ah, isso é bom. Ressocializar, né? Educar, o objetivo é esse, né? E a pessoa com curso profissional, quando sair de lá, quem sabe, entra num novo caminho, né? Num melhor caminho, por que não?